O que é que nunca tinha sentido na vida? Deixa eu te dizer uma coisa, o verdadeiro libertador está aqui, o verdadeiro libertador está aqui, o que eu tinha tanto irmão? Eu tinha coração grande, os médicos já eram pra mim, eu disse, tu vai morrer, tu não vai passar de 15 anos, tu não vai passar de 17, mas já era 21 anos, tu vai morrer, aí Jesus Cristo disse, ei, ele tá me conhecendo, ele conhece agora a minha pessoa, e o que eu vou fazer com ele? Eu vou libertar ele desse mal, tirou os remédios, joguei fora, libertou a síndrome do pânico, é uma doença que não fazia com que eu não tinha paz, eu ia dormir, precisava de remédio, ele ia dormir, precisava de remédio, aí eu disse, peraí meu filho, tu tá conhecendo o verdadeiro libertador, hoje eu entro na tua zentanha, hoje eu entro no espiritual e batalho posti, literalmente irmão, eu senti como se cadeia estivesse tentada, quebrando naquele momento, é por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer assim, ó, eu quebro um arco, porto lança, pego os carros no fogo, quebrando naquele momento, sabeis que eu sou Deus? E pra alguém lá de Cebaió, ele disse, tu não sabe ler, não sabe se expressar, eu disse, é verdade pai, eu sou caipira, não sei expressar bem, ele disse, começa a minha palavra, aquilo que tu sabe um pouco, vai lendo, eu tô lendo, por ler eu cada dia mais quase que as palavras me assumindo, aí Deus falou assim, hoje eu vou te dar capacidade pra tu ler, e quando eu completei, dez vezes que tinha ido esse livro, aí o Senhor disse assim, eu vou te mostrar, que não é porque eu vou ser isso e aquilo, eu vou te mostrar que é eu que faço na tua vida, Ele disse, vai a mim, vai pro teu quarto, porque agora eu vou fazer uma pureza, eu vou te dar algo, chama a batalha, eu entrei dentro do meu quarto,